Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, um canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, trago um assunto bem interessante. Será que as galinhas ornamentais são o futuro da criação de quintal? Eu acho que sim, e vou falar o porquê. Beleza? Se gostaram do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem sua curtida, considerem se inscrever no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudá-lo com ela a crescer. Vamos ao vídeo! Galinhas ornamentais Galinhas ornamentais são raças de galinhas criadas não pela produção de ovos ou carne, mas sim por sua beleza. Elas se destacam por suas cores vibrantes, formas únicas e características peculiares. As raças ornamentais mais conhecidas são Abrama Apolonesa Sedosa Sebright Wyandotte Cochin Fênix Dentre outras Essas nem sempre foram criadas com essa finalidade Em épocas de alimentos escassos, quase toda galinha era criada para o consumo Com a modernização da indústria avícola Com o desenvolvimento de liagens híbridas mais produtivas e precoces Essas raças ornamentais foram deixadas de lado Com algumas beirando a extinção até os dias de hoje Abrama, por exemplo, se tornou muito popular após a rainha Vitória Ganhar alguns exemplares dessa raça Daí então, estourou a febre da galinha Uma obsessão pela criação de galinhas no século XIX Nos dias de hoje, o termo galinhas ornamentais está banalizado Até porque a beleza é muito relativa Uma ave feia para mim Para você pode ser bonita E servirá para enfeitar o seu quintal Mas, é um exagero chamar de ornamental Aves que são extremamente produtivas Utilitárias Galinhas como Rhode Island Head E Plymouth Rock Que são tratadas como ornamentais hoje em dia Os Plymouths, principalmente Já foram a principal fonte de proteína Para o povo americano Em períodos de recessão Essas duas raças são A base Das linhagens comerciais Muita gente discute Qual a finalidade da galinha balão Bem, nos dias de hoje Exige-se muita precocidade Para que as aves sejam criadas comercialmente Isso falando de aves para consumo Tanto ovos quanto carne A galinha balão Não é precoce Nem para o abate Nem para a produção de ovos E também Não produz muitos ovos Mas para quem cria no quintal Para consumo próprio É uma ótima galinha E seria, sem dúvidas Considerada uma das melhores raças utilitárias Se não fosse As linhagens desenvolvidas pela indústria Portanto Ela se encaixa perfeitamente Como ave ornamental Pois o seu grande tamanho E cores diferenciadas Chamam muita atenção Para quem comercializa ovos férteis E aves para reprodução Dá muito dinheiro E é preciso ter aves de boa genética É claro Eu acho que o futuro da criação de quintal é esse Galinhas ornamentais Galinhas de raça pura A galinha pé duro Sem raça definida Vai continuar Até porque É muito fácil de criar E adquirir Mas O número é cada vez menor Eu recebo muitas mensagens De gente interessada Em galinhas de raça pura E ninguém se importa mais Com a produtividade Quando vem alguém aqui na granja O olhar se volta Para as galinhas De raça As poucas mestiças Que tenho aqui São deixadas de lado O número de pessoas Querem iniciar uma criação De poideiras Despencou Dificilmente aparece alguém Perguntando sobre Criar galinhas poideiras Ter aves de boa genética E vender ovos férteis Ou aves É a maneira mais fácil De conseguir uma boa renda Com a criação de galinhas Criar para vender ovos Para o consumo Está complicado O preço dos ovos Caiu Mas o preço da ração Não acompanhou a queda E é praticamente impossível Competir com as granjas convencionais O alimento está muito acessível Hoje em dia Até famílias que criavam Algumas galinhas Para o consumo próprio Deixaram de criar Se for colocar no papel Criar quatro ou cinco galinhas Para o consumo próprio Nem vale a pena Vista em conta O trabalho que dá E as despesas Sai muito mais em conta Comprar ovos No supermercado Portanto Volto a reafirmar As galinhas ornamentais São o futuro Da criação de quintal Nos países desenvolvidos Essa já é uma realidade Há muito tempo Desde que a indústria alimentícia Chegou com tudo Se você for olhar A criação dos gringos No Instagram E em várias redes sociais Verá que o foco É a beleza Diversidade de raças Ovos coloridos E galinheiros Muito bem construídos O paisagismo Presente nas criações Aqui no Brasil Não vai ser diferente Com a pandemia O pessoal Correu para a roça Muita gente Comprou sítio E chácara Esse pessoal Tem dinheiro E quer algumas galinhas Só para enfeitar o quintal E deixar o ambiente Mais agradável E vocês o que acham? Deixem aí nos comentários As opiniões de vocês Sobre este assunto Beleza? Desculpem aí pela minha voz Estou um pouco rouco Peguei uma greve desgraçada Mas vou melhorar Enfim Vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Em breve Tarei outro interessante Um abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.